Ai, correu demais! Uh! Ai, esse tempo! Uh! Oh! Oh! O que foi? Esse relógio aí, ó! O que que tem? Esse relógio é meu, viu? Que seu, tá maluco? Tá louco? Esse relógio é meu! É meu! É meu! Posso que é meu? Deve ter até um risco aí no vidro que eu perdi. Esse relógio é meu! Tem, tem um risquinho aqui no meio, mas é meu! Sai fora! Onde é que cê achou? Eu não achei! Eu ganhei! Ganhei de uma biba amiga minha que saiu com bêbado ontem à noite não tinha dinheiro pra pagar o programa e pagou com esse relógio! E aí? É seu? Aff! Achei que era meu! Parece muito! Não é meu não! Parece demais! Eu, cê tá doido! Olha que estado lamentável! Jão! Saudades, meu Deus do céu, Jão! Paracudir sem terra! O que é que vós? O que é que tem bebê? O que é que tem? O que é que tem? Sempre bebam dos maltrapilhos! Bebe! Bebe um golinho! Que bebe o quê? Vai cuidar da tua saúde, homem! Ah, cuidar da tua saúde! Tá acabando com a tua vida! Eu vou cuidar da minha saúde mesmo! Vou cuidar porque da minha vida tem muita gente cuidando que eu tô lendo, viu? Eu vou parar de beber! Inclusive, eu tô lendo! Eu li e tô lendo, sabia? Ah, é? Você consegue ler? Lê jornal, inclusive! Ah, é? Faz duas semanas que eu li no jornal, inclusive, que fumar faz mal pra saúde! Parei de fumar! Parabéns! Li no jornal que comer muito açúcar faz mal pra saúde! Cortei açúcar, parei com açúcar! Eu também! Li no jornal que tomar café faz mal pra saúde! Parei de tomar café! Hoje de manhã eu li no jornal! Tá escrito aí, ó! Cachaça, álcool, faz mal pra saúde! Vai parar de beber! Vou parar de ler essa desgaste de jornal! Só tem notícia ruim, crema! Você não tá vendo? Que com isso você está morrendo, cara! Morre não, João! Morre nada! Morre nada! Isso aí tá queimando teus ovos aqui por dentro! Eu tenho um método que eu... Quando eu tô bebendo, bebendo, eu tenho um método que eu sei a hora certinha de parar! Eu sou uma pessoa equilibrada na vida! Que método é esse? Nunca ouvi falar nisso! Eu levo a foto da minha mulher no bolso! Aí, João, quando eu tô com a foto da minha mulher, eu vou sair pra beber! Aí eu vou bebendo olhando pra foto dela! Eu ia bebendo olhando pra foto dela! Eu ia bebendo olhando pra foto dela! O bebê... Quando ela começa a ficar bonitinha, aí eu paro de beber! Tô vendo que é hora de... Coitada! Ai, meu Deus do céu! Coitada! Não! Aí eu desagovarço, tomo rumo de casa... Prumo o corpo! Entendeu? Prumo! Tem uma linha... Vou aqui, ó! Sobe ali, ó! Ó! Já sei certinho como é que chega! Entendeu? Aí eu já entro em casa, já deixo a porta meio aberta e já... PÁ! Vou direto pro sofá, que esse ombro aqui, não sei quanto é, você pesa mais que o de cá! Aí eu vou e... PUM! Caio no sofá, já deito ali, acordo só no outro dia com o meu cachorro lambendo a minha boca! Você deixa o cachorro lambendo a tua boca? Eu deixava, tadinho! Morreu! Ah, coitada! Morreu de quê? Sim, rosa! Oi, senhor! Tem um minutinho? Tem! Tem um minutinho? Tem um minutinho, tem meia hora, uma hora, um ano, dez anos... Quantas horas você quiser, não é? Essa boa é só falar, rapaz! Ah, que bom! Eu sou corretora de seguros e eu tenho vários planos aqui, vocês não estão interessados? Olha, eu sou uma pessoa que se preocupa, eu tenho seguro de vida do meu carro, da minha casa... Ah, que bom! Que bom! Muito obrigado! Valeu! Mas e o senhor, o senhor não tem um, quer fazer um seguro de vida? Pra quê? Bêbado não morre não, filho! Bêbado! 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 Oi! É criança e bêbado tem um anjo da guarda forte demais! Quem sabe o seguro do carro? Seguro de... Que carro? Do seu! Olha, o meu carro é tão velho, mas é tão velho, mas é tão velho que a semana passada eu quis vender ele, botei uma placa assim no vidro, assim ó, vende-se! Aí eu dei uma volta no corteirão e quando eu voltei tava escrito, duvido! É da doida! Coitado! Cadê ele é ruim! Cadê ele é ruim demais, mas olha o seguinte, eu tenho a solução dos seus problemas! Quer tomar um golinho? Não, 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 obrigado! Eu também faço seguro de eletrodomésticos! Eletrodomésticos! É, o senhor não quer segurar o freezer? O quê que diabo é isso, Dona? Freezer? Aquele objeto grande que tem na sua casa lá, grande assim, quadrado, branco, gelado... Gelado! Bem gelado! Branco, grande, gelado... Isso! Você tá falando da minha mulher? Não, senhor! Aquele objeto grande é a minha mulher aí! Não, não tô falando da sua esposa! Ah, então... Não tem nada lá na sua casa, não, que você precisa segurar? Hã? Não tem nada lá que precisa segurar! Tá em casa? É! Deixa eu pensar... Eu vou deixar com você meu cartão? Esse que o senhor me deu na hora que eu tava ensaiando? Esse mesmo, esse mesmo! Você me entregou antes, aí eu não tinha como devolver, devolveram! Então o senhor fica com o meu cartão, ó! Ah, vai de novo pra mim! Isso! Eu vou te garantir uma coisa! Os melhores preços de seguro do Brasil inteiro, desse país todinho... Tá nesse cartão? São meus! Nesse cartão! Tá nesse cartão aqui! Tá nesse cartão, nesse telefone! E o cartão fica torto! O cartão fica torto, mas tá funcionando, né? Não, tá certo, tá certo. Aí você pode me ligar, só que só tem um empecilho. O que é? Porque funciona assim, tudo que a gente vai segurar, a gente tem que testar primeiro antes de assinar. Claro, lógico. É bom também, é bom também. Entendeu? Como assim? Vou te explicar, é o seguinte, por exemplo, você tem o carrinho seu antigo velho lá, né? Tem, tem. Então, vamos lá, o senhor vai querer fazer o seguro do carro, eu vou dar uma volta no seu carro pra ver como ele está funcionando, pra ter certeza que é aquilo mesmo. Ah, você vai junto? Vou junto. Por exemplo, uma moto, sorteio uma moto. Eu vou junto com a garupa da sua moto, dar uma volta, pra ter certeza que ela funciona direitinho. Vamos fazer o seguinte, vamos lá em casa que você vai segurar o negócio que tem lá que eu comprei. Ah, que bom conseguir. E o que é? É uma máquina de lavar, uma televisão, o que é? Não, é um banheiro de hidromassagem novinho, vamos lá pra você testar. Vamos testar lá em casa. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não vou fazer besteira.